Ora, boas youtubers de Música Volta então para mais um vídeo, desta vez estamos aqui para mais um update, mais uma snapshot do Minecraft 1.12, desta vez o snapshot 17w15a. Portanto, podemos já passar a um dos updates que fizeram, aqui nos advancements mudaram então de apenas dizer Minecraft para ter uma descrição, ou seja, The Heart and Story of the Game, e todos os advancements vão ter então uma descrição para cada um dos advancements. Portanto, podem ver aqui, Sweet Up, Protect Yourself with a Piece of Iron Armor, e todos os outros vão ter então, cada advancement vai ter então uma descrição para cada um deles. Agora, um novo bug fix que houve foi então com os parrots, com os papagaios, cada vez que nós entramos para a água, o papagaio vai então embora dos nossos ombros e não vem connosco para dentro da água. Agora também, se nós tivermos novas recipes, por exemplo, se eu apanhar agora este bloco de... este bloco de urite, aparece ali do canto superior direito, como também apareciam os advancements, os novos... as novas recipes que nós vamos tendo ao longo do jogo, por exemplo, tem aqui Polish Diorite, que foi então com a Diorite que eu apanhei agora, posso então craftar novos recipes, eles aparecem ali ao canto superior direito. Tivemos também bug fixes nas escadas, ou seja, agora poderemos então colocar vidro e ela conecta com a escada, e também podemos então meter tochas na parte de trás das escadas, destas escadas que já é possível fazer aqui neste snapshot, nesta versão do Minecraft. Como podem ver também temos aqui uma nova update nesta snapshot, que é então agora as camas podem ter diferentes cores, as 16 cores do Minecraft, podem ver aqui, ganhamos então novas recipes, devido ao facto de termos agora uma white bed, posso então metê-la no chão, e agora podemos então ter, por exemplo, vamos fazer aqui uma cama vermelha, podem ver ali, ganhamos mais algumas recipes, e se eu vier aqui à crafting table e colocar a white bed com uma rose red, ou alguma coisa que fique vermelha, ela passa então a ser vermelha, podemos também fazer diferentes cores, as outras todas, as outras cores todas, se formos aqui, colocar alguma coisa azul, a cama fica azul, né, como já era de esperar, fica então azul, e podem então fazer cores, camas de todas as cores que existem no Minecraft, que são cerca de 16 acho eu. Outra das features da cama, é que elas agora são um pouco bouncy, podem ver aqui que tem, é basicamente, o que é uma cama, as camas são um pouco bouncy, devido às molas, ou seja o que for, e elas então podem ser, podemos saltar um bocadinho em cima delas, o que é giro, se eu saltar aqui de um sítio um pouco mais alto, ela salta ainda mais alto. Portanto, eu acho que foi isto, nesta pequena snapshot, mais uma, estas são pequenas snapshots, que depois de tudo junto, irá dar assim, um update muito maior, do que apenas snapshots, portanto, fiquem-me sempre por aqui, espero que tenham gostado, metagógrafo se gostaram, fiquem bem, e até a próxima. Se ficaste até aqui, clica num dos vídeos, para mais conteúdo, clica também no meio, para subscreveres o canal, se ainda não estás subscrito. Obrigado, e até a próxima. e até a próxima.